Três palavras que viralizaram na internet e eu vou te mostrar agora em libras. Vem com a gente! Quando alguém é cancelado na internet, como é que se diz isso em libras? Vamos ver. Ou você pode dizer... A outra palavra é treta. Com certeza você já viu ou até participou de alguma treta. Como é que se diz treta em libras, gente? O sinal é... Se você vê alguma confusão, alguma coisa do tipo, você já sabe como dizer em libras. E quando chega o fim de semana, a sexta-feira, todo mundo fica feliz. Qual é a palavra? Sextou. Como é que se diz sextou em libras? Sextou. Gostou da dica? Você vai aprender muito mais no curso PEC e tradução e interpretação do cenário. Faça sua matricula.